1850 Existia um homem chamado Antônio Ele era um cara muito conservador Passava o dia inteiro trabalhando em sua roça Ai, eita calor da miséria Cedinho já tá no calor desse No sol desse, ave maria Não, não Imagine pra ir mais tarde Não, o calor tá demais, viu Pronto Terminei essa parte Ai, já tô com fome, viu Eu vou voltar pra casa Maria, você já preparou o almoço? Oi Antônio Chegou cedo da roça hoje? Ainda não Fiquei aqui, vai, rende esteiro Vai e não acabei Foi nada ainda As comidas ainda, as panelas ainda Vou botar no fogo O que foi que você disse Sua mulherzinha de merda? Não, não consegui terminar ainda De fazer o amor Mas a gente já tá na mesa Não sei a veste não Quer dizer que eu trabalho o dia todo Naquela roça Pra quando chegar aqui Não ter nem comida na mesa, é? Sua porra Homem, me desculpe Não foi porque eu quis nada Que eu tava tão ocupada Me perdoe Desculpa Isso aqui é pra você aprender Não, não me bateu Não, não me bateu Como é que você não vai Com a vida da sua boca Você tá ficando maluca Como é que você faz isso comigo? Isso é pra você aprender O que vocês não sabiam É que Antônio era um homem Muito possessivo E amava bater sua mulher Por qualquer coisa que ela tinha feito Ai meu Deus Eu não aguento mais essa vida Meu Deus Meu filho tá morando na casa de meu pai Pelo menos lá não tinha essa humilhação Eu tinha que fazer as coisas do outro dia Mas eu não passava por isso Eu não aguento mais essa vida Um certo dia Maria já estava cansada E não aguentava mais as coisas Que seu marido lhe fazia Então ela resolveu tomar uma decisão Ô vida velha desgraçada Ô Não sei nem se vale a pena viver assim Falar a verdade Eu já não me aguento mais Eu chego nessa casa velha aqui Arrumo Minha vida só é essa Só vim pra arrumar a casa Parece um animal Não presta pra nada Eu acho que eu vou embora Vou arrumar minhas bolsas Vou só Eu acho que eu não devia avisar não Mas eu ainda vou ser uma cachorra velha Eu vou avisar E eu vou dizer que eu vou morar com meu pai de novo Porque eu acho que eu não dou certo mais não Ficar aqui Eu já virei como uma escrava mesmo Eita água boa da misera Já estou quase terminando o trabalho de hoje Se eu chegar naquela casa E não tiver aquele almoço Aquela mulher minha não tiver preparado Ai Eu vou bater ela umas 10 vezes pior Ela tá achando que ela é o que? Mulherzinha de merda Não faz nem os trabalhos direito de casa Porque se tem uma coisa nessa vida Que eu não suporto É chegar em casa e não tiver comida na mesa As mulheres só tem trabalho leve Não tem trabalho pesado Igual os homens tem E ainda é numa redeza dessa É uma mulher que dá trabalho, viu? Olha Olha Hoje você foi ligeira, né? Deixou a comida aqui toda pronta Tá com medo de apanhar você, né? Mas você já tá ligado É bom que você aprende Ô, Tonho Eu preciso conversar um negócio com você Tem uma coisa que eu preciso muito lhe dizer Você já não tá falando? Por que não vai direto logo pro assunto? Olha, eu não aguento mais não A forma que eu sou tratada aqui Eu sou tratada como se eu fosse um cachorro Um saco de pancada Todo dia eu apanho Já não aguento mais essa vida Quer dizer Que eu trabalho o dia todo naquela roça Trago o dinheiro Pra comprar essas coisas aqui Pra dar de comida a você e a mim E você não aguenta mais? Se fosse só pra fazer coisa de casa Se fosse só essas coisas aí mesmo que eu faço Era até bom Eu tava dando graças a Deus Mas eu não aguento mais Você me bate demais Mas você só apanha porque merece Tá vendo aí? A forma que você me trata Eu passo por tudo isso Arrumo todas essas coisas E olha o jeito aí que eu sou tratada Eu não aguento mais isso não Mas se você nasceu pra isso Olhe pra você Você é uma mulher Eu vou embora dessa casa Pelo menos na casa do meu pai não era assim Eu fazia muita coisa Mas pelo menos eu não apanhava Eu não vivia como um lixo Você já tá conversando demais Você tá ficando doido? Você tá ficando doido? Você tá ficando maluca? Eu acho que tá bom Eita Passei até dos limites Eu acho que até matei ela, mano Mas também eu tô com muita raiva Dessa idiota Antônio bateu tanto em sua mulher Que levou ela até sua morte Ele não sentiu nenhuma tristeza Pelo que tinha feito Pronto Vou deixar essa idiota aqui Ninguém vai achá-la Aqui nesse lugar Depois de um dia desse Deixa eu tirar um cochilo aqui E aí A CIDADE NO BRASIL O que Antônio não sabia é que uma maldição tinha caído sobre sua mulher. Um espelho estava dentro desse porão, e por algum motivo o espelho colocou a Maria dentro dele, e isso fez com que ela revivesse. Porém, não em forma de humana, e sim como espírito. Antônio, Antônio, cadê você? Antônio, Antônio... Maria? Que voz é essa me chamando? Parece na voz de Maria. Isso é o mesmo! Não! Mãe, hoje eu vou dormir lá na casa da tia Sônia, tá? Ai, filha, todo final de semana tu quer ir pra essa casa, menina? Ah, mãe, deixa, por favor. Lá tem o prêmio da Via tão legal. Ai, ai, viu, com vocês dois. Você deixa eu ir? Ô, só não esquece de levar suas coisas, viu? Porque da outra vez você esqueceu quase tudo. Esqueceu toalha, escova de dente, entendeu? Ah, mãe, eu já coloquei tudo certo aí na mochila. Besteira, nem esquece tudo assim. Ah, tá bom então. Tchau, mãe. Tchau! Vê se te cuida, hein? Oi, primo. E aí, prima? Cadê minha tia? Tá por onde que eu não vou ela por aqui? Minha mãe? Ah, então é que ela viajou, sabe? E aí deixou a gente aqui. Deixou cuidando da minha irmã. Oi, prima! Oi, Julinha. Nossa, então vocês estão aqui sozinhas? Sim, mas minha mãe volta aqui daqui a dois dias, sabe? Bem de boa. Ah, entendi. Minha mãe nunca queria me deixar sozinha. Sério? Minha mãe nem se importa com isso. Eu vou deixar minha mochila ali no quarto, tá bom? Beleza, pode deixar aí, prima. Ana, tu viu essa lenda que o povo tá comentando na internet? Não, qual? Uma aqui que diz que tem uma mulher chamada Maria Sangrenta. Aparece nos espelhos. Ai, credo. Vi isso não. Nossa, velho. Quem acredita nessas coisas, né? A Julinha morre de medo dessas coisas, né? Vamos assustar ela? Nossa, vamos. Vamos sim. Vamos. Julinha! Julinha, você quer ouvir uma história de terror? Ah, eu quero ouvir. O quê? Você não tem mais medo? Eu não. Eu já tô bem grandinha, você sabe, né? O Davi e a Ana começaram a contar a lenda da Maria Sangrenta pra Julinha, para tentar assustá-la. Mas não deu muito certo, pois a Julinha não estava nem aí. E foi assim que ela matou o seu próprio marido. Ai, gente, isso aí deve ser tudo mentira, credo. Nossa, Julinha, você tá que tá, hein? Não tem mais medo de nada. Tá melhor que eu. Ah, eu não tenho medo porque eu sei que é mentira, né? Nossa, Ana, você não sabe o que eu acabei de encontrar. Achei um site aqui que mostra como a gente pode invocar a Maria Sangrenta. Ai, credo. Ai, gente, pra que vocês vão fazer isso aí? Credo? Ah, deixa a Julinha aí. Vamos lá, Ana. Vou invocar a Maria Sangrenta. Ó, Ana, aqui no site tá falando o quê? Que a gente precisa das velas. Você já pegou, né? Já peguei. Precisa uma vela, no caso, da descarga e chamar por a Maria Sangrenta três vezes, olhando pra espelha. Vou acender a vela. Ai, peraí. Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta. O que foi? Nada, né? Só foi pra te assustar mesmo, mãe. Ai, credo. Meu coração se botou saindo pela boca. Nem aconteceu nada, mano. Ah, era mentira. Eu sabia que era besteira isso. Ah, eu também, velho. Nem sei pra que a gente tá perdendo tempo. Ó, nem apareceu nada. Não apareceu pra deixar a vela. A moral, velho. Coitados. Mal sabiam do perigo que eles tinham feito. A Maria Sangrenta está de volta. Você ouviu isso? Ouvi? Será que veio do banheiro? Vem lá ver. Como não tem nada aqui? Só o fedor vai de vela que você queimou. Eu tenho certeza que eu vi alguma coisa. Pra mim também, mas eu acho que só foi coisa da nossa cabeça, viu? Por isso que a gente não pode ficar brincando com essas coisas. Mas foi um grito tão alto, né? Ai, sério. Doido. Deus me livre. Ana, eu tive uma ideia. Já que a gente não tá fazendo nada, por que a gente não vai pra aquela floresta e vamos brincar de esconde-esconde lá? Bora. Eu gosto muito de ir lá. Ai, gente. Eu quero ir também. Não, Julinha. Você vai ficar aqui. Porque da outra vez você sabe o que aconteceu, né? Você deu mal trabalho. Nossa, mas eu queria tanto ir. Você dá muito trabalho, Julinha. Não preste andar com você, não. Não gosto, não. Vai ficar aqui sim, em casa. Eu só vou tirar meu boné. Porque assim, da outra vez eu perdi meu boné naquela floresta. Não vou de boné hoje, não. Não quero perder nenhum isso aqui. Gosto tanto dele. Agora vamos, vamos, vamos. E aí, bora brincar de esconde-esconde? Quem vai contar a primeira? Ah, eu não quero ser o primeiro, não. Ah, eu também não quero, não. Você é a primeira. Ah, então já sei. Bora brincar de pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Ah, você colocou pedra também. Você também? Pedra, papel e tesoura. Cortei. Ah, velho. Eu não queria contar primeiro. Vai, pode começar a contar que eu vou me esconder. É, mas é de 1 até 50, né? Sim, de 1 até 50. Beleza, tá. Vou começar a contar ali. Já vou indo. Ai, onde é que eu vou me esconder aqui, hein? Ai, se bem que tem tanto lugar, né? Por isso que eu amo brincar nesse lugar, velho. Tem tanto lugar pra eu me esconder. 4, 5, 6. Eu acho que aqui é um ótimo lugar pra eu me esconder. Ai, eu espero que o Davi não me ache por aqui, viu? Que estranho. Parece que os madros estão conversando. O que tá acontecendo? Ai, que coisa estranha. Fica quieta. É a Julinha, Ana. Fica quieta. Como assim? Tu tá aqui? O que você tá fazendo aqui, garota? Você acha mesmo que eu ia ficar lá em casa sozinha? Acho que eu ia ficar muito após a escola. Eu vim atrás de vocês escondida. Eu sou besta. Ai, nossa, Julinha. Mas agora fique quieta. Porque eu acho que o Davi já tá vindo procurar a gente, viu? 47, 48, 49, 50. Ana, eu já tô indo, viu? Ai, pra onde será que ela se escondeu, hein? Vai ser muito difícil achar ela. Porque uma floresta desse tamanho, como é que eu vou achar essa menina? Acho que eu ia procurar logo. Cadê a Ana, hein? Pra onde que ela foi? Ô, 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 Ana. Você não acha que esse lugar é estranho, não? Porque, ó, e tem uns barulhos vindo dali, cês sabem, né? Ai. É um pouco estranho, mas eu acho que aqui é o lugar prefeito pra Davi encontrar a gente. Pior que é verdade, né? Aqui ele nunca vai encontrar a gente. Pelo menos a gente vai ganhar no jogo, né? Com certeza. Ai, ai. Peraí, eu, eu, eu acho que eu já ouvi esse grito em algum lugar. Você ouviu isso? Ouvi, será que veio do banheiro? Vem lá ver. Isso mesmo. Eu escutei esse grito lá na casa, quando eu tava mais a Ana no banheiro. Não, não. Socorro! 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 Ô, Ana! Socorro! Você ouviu isso? Ouvi. O Abelio tava gritando, porque você tava pedindo socorro? Eu tô escutando também. Será que ele tá em perigo? O que tá acontecendo? Vamos lá ver. Socorro! 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 Ana! Ana! Davi, o que aconteceu? Peraí. Julinha, você tá aqui? É, né? Eu segui vocês dois. Você não queria deixar eu vir? Julinha, que perigo isso que você fez? Mas, então, Ana, eu, eu escutei aquele grito que a gente escutou, sabe? Lá no banheiro de casa. Mentira, Davi! É sério, eu, eu, eu não tô brincando. Não sei não, hein, Davi? Ana! Ana! Ana, eu acho que essa é a Maria Sangreta. Gente, vamos correr daqui! Corre! Davi, o que foi aquilo, hein? O que foi que aconteceu lá? E eu vou saber, Ana, o que foi aquilo? Deve ter sido a Maria Sangreta que a gente invocou. Eu falei pra você não fazer esse negócio de invocação. Hum, eu falei ainda. Ah, eu pensei que não ia dar certo, né, Julinha? Mas, sim, né? Não pode brincar com essas coisas, não. Será que a gente deve fazer alguma coisa? Hum, mas eu acho que não. Porque ela só deve ter aparecido por lá mesmo. E, sem não, hein? Acho que a gente deve fazer alguma coisa. Ai, gente. Sério, eu tô amando essas férias que eu tirei, sabe? Ai, eu amo esse shopping daqui, ó. Mas será que meus filhos estão bem? Se bem que já faz um dia que eu não falo com eles, né? Preciso lá ligar pra eles. Ui. Oi, mãe. Alô, meu amor. E aí, filho? Eu tô morrendo de saudades, tá? Tô com saudades, mãe, também. Filho, tu sabe que a mamãe tá aí com dois dias, né? Sei sim, mãe. Cadê a Julinha? Eu quero falar com ela. Ah, ela tá aqui brincando com o celular. Tá, vou abraçar pra ela. A mamãe quer falar com você. Oi, mamãe. Oi, meu amorzinho. Você tá bem? Ah, mamãe, eu tô bem, sabe? Sou uma tal de Maria Sangrenta que tá querendo matar nós. Como é? Que história é essa? Cala a boca, Julinha. Dá esse celular aqui. É brincadeira, mãe, da Julinha. É mentira. Ah, sim. Tá bom, brincadeirinha dela, né? Ah, mas deixa se cuida vocês, hein? Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mamãe ama. Ai, esses meninos, viu? Ai, eu acho que eu vou naquela loja ali. Você tá louca de falar aquilo pra mamãe? Ela vai pensar que eu não tô cuidando bem de você. E nunca vai mais deixar eu ficar aqui sozinho. em casa. Ai, essa correria toda me deixou morrendo de sede. Ah, pfff. Beber um pouco de água. Que merda é isso? O que que tá acontecendo? Ai, isso tá muito estranho. Ai, eu quero voltar pra minha casa. Eu quero minha mãe. Ana, tu tá indo pra onde? Davi, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui mais não. Eu tô morrendo de medo. De verdade. Olha, eu fui tomar ali um pouco de água e a água ficou vermelha. Aparecia até sangue. Meu Deus, nunca vai mais ficar aqui. Você vai deixar eu e a Julinha aqui sozinhos? E você? Tá com medo também? Porque eu tô morrendo de medo. Eu tô com medo. Então vamos pra casa. Bora, ligeiro. Calma, menininhos. Eu só quero pegar o sangue de vocês. Não, meu amor de Deus. Não, 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 não. Não. Você é uma maia sanguenta? Sou eu mesma. Não. Não maltratar a gente. A gente sabe da sua história. A gente sabe que seu marido se maltratava. O quê? Como você sabe disso? Por favor. Não faz nada com a gente, pelo amor de Deus. Não faz. Eu não acredito nas pessoas. Nunca mais acreditei nelas. Não, por favor. Eu só quero pegar o sangue de você. Você vai matar meu irmão na casa do caralho, sua maria nojenta. Ou maria sangrenta. Véia, velhinha. Que a maldição da maria sangrenta seja quebrada. A sua palavra, a sua palavra, a sua palavra, a sua maria, a sua nada. Funcionou. Como você fez isso? Ah, eu vi um tutorial da internet, né? Graças a Deus. Ai, que alívio. Por como que a gente não escapa? Dá a ver na índia, eu sou útil. Eu amo a gente. Eu amo a gente. E eu amo. PEDra, é isso. Eu amo a gente. Eu amo a gente. Obrigado.